Se a maré tem mesmo que passar, que não passa ao lado Se o balão vai mesmo esvoaçar, quero estar apaixonado por ti O que é que se está a passar, Fernando? Já não confiais em mim, é? Achas que eu não sou capaz de olhar pelo Duarte? O António já o foi buscar, é? Já, mas eu gostava era de saber porquê, ele está seguro comigo Tu estás sempre a viajar, o António e a Xana estão sempre mais perto E o levava ao lado Ah, se fosse preciso, mas neste momento eu estou em casa e posso muito bem cuidar dele Eu estou a pedir-te isto, não é por não confiar em ti Eu estou a pedir-te isto porque nós agora temos a certeza que o André foi raptado O quê? O que é que se passa? Estás muito calado, estás chateado Acreditas que o meu irmão tirou o Duarte lá de casa? Porque não acredita que eu sou capaz de tomar conta dele? Ah, tirou o Duarte lá de casa? Como assim, não estou a perceber Sim, foi para a casa do teu irmão Mas porquê? Porque pelos vistos o André foi mesmo raptado E eles acham que o Duarte está mais seguro na casa do teu irmão Assumes uma postura diferente na vida Parece que tens medo de assumir as coisas simples da vida fora do voo, sabes? Conheces-me bem? São muitos anos de convivência É, és provavelmente a pessoa que me conhece melhor Tu és uma melhor amiga Pai, já está a ficar muito lamestos, não é? Pai, tu sabes que eu não gosto de lamestos Se o maré tem mesmo que passar Que não passa ao lado Se o balão vem mesmo esvoaçar Quero estar apaixonado Sinto a relva deste chão Como se fosse um colchão E então há novidades? O André foi mesmo raptado E a identidade do raptor já foi revelada em todos os jornais hoje Fogo, isto é... Isto é um enorme pesadelo Sim, diga-me Desculpa É ele É o Sequeira Ele estava mesmo em baixo Acha que o irmão não confia nele E porquê que será? O Miguel é completamente estovado Treze As pessoas avaliam muito mal o Miguel, sabes? Mas Paulo, eu não quero que tu te chateies comigo Mas a verdade é que tu também te enganaste em relação a ele Eu só espero que isso um dia não te exploda nas mãos Se explodir, vou ter que arcar com as consequências Estou, Duarte, como é que tu estás? Há novidades, mãe O raptor de Gomes O quê? Pediu-nos um resgate pelo teu irmão A mãe está a falar a sério Mas quanto? Quanto é que ele pediu? Foi muito? Foi pouco? Como é que está o meu irmão? O que é que a mãe e o pai podem fazer para o ajudar? Como é que eu posso ajudar? Eu não quero que tu te preocupes agora com isto, Duarte Por favor, eu e o teu pai resolvemos esta situação Pode ser? Mãe? André? André, és tu? Marisol, mãe Marisol Existe um café chamado Marisol numa parte velha da cidade? Eu passei lá mesmo à porta Quando andava à procura do André Mas não cheguei a entrar, é este André! É mãe, se me estiveres a ouvir, faz um som, por favor Não, não Não, não consegue-se abrir a porta, André Não Prazer finalmente conhecê-la, doutora Rita Macieira Por que é que a vida não me deixa? Cair nas gorras da inveja